Galera vamos lançar aqui um desafio Desafio do Alan Se não chegar a mil inscritos O Alanzão vai tirar o óculos pela primeira vez No canal Ninguém não sabe né o Alan sem óculos O homem não tira o óculos O homem não tira o óculos pra nada galera Colada Colada O Diedão tá com uma Ainda aqui Tira o óculos aqui O homem já veio aqui Não galera Se não chegar a mil inscritos Vamos lá A gravar um vídeo todinho em senhora